Oi gente, meu nome é Júlia e esse é mais um diário de intercâmbio. É, eu fiquei algum tempo sem postar vídeo aqui no canal porque eu tô sem celular, meu celular quebrou. E eu tô só com iPad, só que a internet aqui de casa é muito ruim. Então eu tive a ideia, a incrível ideia de gravar no iPad da escola e quando eu estiver na escola eu vou postar no YouTube a internet da escola. Então eu vou falar no vídeo de hoje sobre a semana do homecoming. Tá muito frio aqui, por isso que eu tô... Vou falar sobre a primeira do homecoming, que foi uma semana, a gente praticamente não teve aula. Primeiro dia a gente tinha que, tipo assim, a semana inteira a gente tinha um tema, cada dia eu tinha um tema e a gente tinha que investir com esse tema e todo mundo foi. Um dos dias era turista, outro dia era a cor da sua série, a minha era vermelha. No outro dia era Spirit Day, que é as cores da escola, no meu caso azul e dourado. É... Esqueci qual era o primeiro dia. Ah, era dia brega. Dia brega. E, tipo, no primeiro dia a gente praticamente não teve aula. A gente teve a primeira aula, na segunda a gente foi pro ginásio e teve uma apresentação, todos os intercambistas participaram também, a gente falou nosso nome, de onde a gente era, nossa comida favorita e fizeram brincadeiras com a gente. Aí, todos os dias foram praticamente assim. Aí no último dia teve uma parada, tem os grupos da escola e esses grupos participaram de uma parada na cidade, na rua principal. Saindo da escola, passando pela rua principal. Aí, os intercambistas tiveram um bloco só nosso e a gente colocou música, cada um com a sua bandeira e tal, foi muito da hora. Foi muito legal, eu vou tentar colocar vídeo ou foto aqui, ou num próximo vídeo, não sei. E também, no mesmo dia, depois da parada, teve um jogo de futebol. E depois do jogo de futebol foi o baile Homecoming, que o meu baile não foi muito chique assim, sabe, vestido bonito, não. Foi bem calçadinhos, short mesmo. Eu tava de calçadinhos. E a gente pagou 3 dólares pra ir pra escola e dançar, tinha um DJ lá. Foi, não foi tipo, ó, maravilhoso, igual filme, sabe. Igual todo mundo fala nos vídeos, mas foi muito divertido, me diverti muito, 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 dancei muito. Nossa, acho que eu nunca dancei tanto na minha vida. E foi muito legal, porque todos os intercâmbios estavam lá e se juntaram com os americanos e todo mundo se divertiu bastante. Foi muito bom, mesmo. Mesmo. Eu vou tentar colocar no vídeo fotos e vídeos da semana de Homecoming. E espero que vocês gostem. E isso, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo. E eu acho que no próximo vídeo eu já vou ter o meu celular novo. Porque eu tô juntando dinheiro pra comprar, né. Mas eu espero que eu já tenha, porque vai ficar tudo mais fácil, assim, de estar postando novidades pra vocês. E me deem ideias de vídeos também, por favor. Muito obrigada. Beijos. Se inscreve no canal, é isso. Dá uma força pra nós. E falou. Tchau. 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 Bananã! Natália! Olha, eu quero! Ah! Oh, meu Deus! Eu queria dar uma espiradinha. Obrigada.